Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social. Infelizmente, morreu o ator Orlando Drummond, intérprete do Seu Peru, aos 101 anos, pra deixar muita saudade. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal Ploco Social Notícias começando. Oi, gente, o ator, humorista, dublador Orlando Drummond faleceu aos 101 anos de idade nessa terça-feira 27. O artista ficou famoso por interpretar o personagem Seu Peru na escolinha do professor Raimundo e ao dublar personagens icônicos como Scooby-Doo e Popeye. Orlando morreu em casa em Vila Isabel, zona norte da capital carioca, faleceu de falência múltipla dos órgãos. A informação foi confirmada pelos familiares. Em maio, Drummond acabou sendo internado após uma infecção urinária, que começou a ser tratada em casa, mas acabou indo parar na unidade de terapia semi-intensiva e só recebeu alta no último mês, em junho. Algumas dublagens dele foram inesquecíveis, como Alf, o ET Teimoso, o marinheiro Popeye, o Vingador, o Capitão Caverna e Scooby-Doo, mas nenhum personagem vai ficar tão inesquecível para os brasileiros como Seu Peru da escolinha do professor Raimundo e o Orlando Drummond vai ficar em nossos corações. Curte, comenta, manda sua mensagem, bloco social, notícias. Deixa eu ver o minutinho. Jeungeiro, Trude.